Eu fico com medo toda vez que ela falava... Olha assim, eu... Estamos de volta, amigos da FWTV, com o nosso Papo com Café Especial. O champanhe aqui maravilhoso, no nosso espaço Gula Café. Verdade. Recebendo essa pessoa maravilhosa que realmente está nos... nos transmitindo muito conhecimento. Marcelo, nós já falamos sobre propção... Sim. Reciclagem. Reciclagem. Visitação a feiras. Fira bem casados. Agora é o seguinte, olha. Chega aquele momento. Eu quero te dar um lance, viu, Cris? Ai! Quando ele tira o óculos, eu olho para cima, sempre tem uma parte do teto aqui do Gula Café que racha. Um dia o gordo vai cobrar dele a manutenção. Mas é bem bonitinho. Isso significa, Cris, prepaça. É o ping pong? Prepaça. Cris Shard, não, sacanagem. Muito provável. Eu acho que não gosto. Cris Froda. Atenção um pouco, hein? Revelações agora. Estou mais grata. Nós estávamos conversando em off e aquela conversa, uma, quando ela serve para alguma coisa só. É nada. Para a gente nos convir. Então o que significa? Nada. Nada. Na verdade é o seguinte, ela significa para a gente conectar algumas informações muito importantes para a pessoa que está em casa ser a maior beneficiada com isso, porque ela se deita rindo depois da gente. Mas é literalmente aquilo que você disser será usado contra você. E é em nosso favor, né? E às vezes a gente aumenta o bolinho, tá? Tudo, né? Faz parte. Todo bolo tem um enfeite, né, Cris? Cris, tu estava me contando, contando com o Marcelo também, que tu fosse fazer o teu curso em São Paulo, aquela época e tal. E tu encontrou uma mulher muito famosa. Ah! Quer dizer, nem tão famosa. Agora já passou. Não viram famosas, tá? Mas enfim, a Cacau que participou do Big Brother, sei lá eu que nome, desse troço é maravilha de mim, ele não para mais de vir na TV. E a Cacau, ela fez o curso junto com o Diego, né? Não, ela finalizou, ela fez a formatura comigo. Formatura? Isso. E tu me falou que ela era muito gostosa. É, era muito gostosa. Tu deu uns apertão nela, Cris. Deu uns apertão. Tu passou um suco nela, né, Cris? A bunda, gente, tinha que ver ser a real. E era boa? Era boa. Gente, um bundão daqueles não é normal. Cris, se tu fosse lésbica, tu pegava ela... Não, se eu fosse mulher, melhor, se eu fosse homem, eu pegava. Que isso aí, ajusta aí, Cris? É que eu troquei. Olha, eu não quero mais espumante na próxima, viu? Que isso aí, ajusta, Cris? Cris pegaria, ó, revelações, cara. Cris pegaria Cacau que eu ia embora, né? É, é... Ela é linda, não tem por que não dizer que ela é bonita, entendeu? Ela é uma mulher muito bonita. Faz tempo já que ela não aparece na mídia, né? Mas ela fazia umas 20 dias que ela tinha saído do Big Brother. Nossa... Ah, então ela era famosa ainda nessa época. Mas... Ela deve ter posado pra pra embora. Eu tirei foto, tudo, saiu no jornal. Tutei fotinho, né? Tu tietou, tu tietou ela, né? Eu tinha tagem, assim. Claro, imagina, eu tirei foto. Agora, eu te vou falar um negócio aqui, ó, lá na feira, voltando um pouquinho, ela foi tietada lá, viu? Tinha muita gente que conhecia o trabalho de essa moça aqui. Era o pior. Eu vi. Nossa, sem sacanagem. Eu vi. O pior é que é verdade. Essa parte é a que gratifica, né? É, é. Cris, voltando às... Me permite fazer uma pergunta na sequência? A bondade. A bondade. Cris, dos cerimoniais, enfim, que tu fizeste e tal, mas ainda em festas, ou de casamento, ou de bodas, ou de 15 anos, tu te lembra daquela parte mais engraçada, assim, de todas essas festas, o que que rolou, assim, tu te deitou arriba. Um tombinho clássico, um desmaique, um vexame de alguém lá, alguém bebeu demais, enfim, rolou alguma coisa, tipo, aquela que tu não conseguia ajudar, tu tinha que dar risada primeiro, pra acontecer alguma coisa, assim, o que acontece, né? Quer dizer, caiu de mão no bolso, pra dar risada, brilho, pra tu ajuda. Daqui a pouco, né? Não. Ei. Voltando, a gente sempre procura que nada aconteça, mas teve caso, assim, lá às quatro e meia da manhã, teve uma irmã de um noivo que tomou leite, não, a gente, tu quer um engorda, tu quer não, e ela caiu em cima da mesa do DJ e vomitou em cima do DJ. Jesus. Que deliria. Antes de eu ajudar ela, eu tinha que rir, de que a situação foi, foi assim, constrangedora. Nossa, amor. Uma outra que a fotógrafa caiu quase nos pés do padre, foi muito bom. Foi aquele tomo. Foi, foi bonito, ela acabou com uma roupa bem audaciosa, assim, uma roupa bem poderosa. Foi legal, foi bem legal. Gostei. Bem legal. Tu vai fazer o quê? Fica mais feio se tu corre do gato, fica calma, bomba, se machucou, machucou. E a camiseta, assim, nem gato sabe, caiu, levanta, é rápido, quando tu tá sã a pessoa. Eu diria aquele apresentador da rede, um louco, como um gato. O gato, eles caem, é rápido, mas tem situações, assim, que a gente, antes, antes, assim, de pais, que nós nos avisam, ó, se tu sentar perto do meu pai, a minha, a minha, como é que você quer chegar? Não, não, não. Amante? Não. É que tá casada com o meu pai, o que que é? Peguete? Não. Madrasta? Madrasta. Boa. A tua mãe era, pô. A minha mãe tá casada com o meu pai. Não, a malévola. É que a gente tem que dividir tudo. A malévola. Se você chegar perto do meu pai, a madrasta vai levantar e vai soquear, né? Então, sim, tem coisas assim que a gente tem que intermediar muito bem, pra que não dê nenhum problema. outra, ó, o meu padrasto não é da religião tal, então ele não vai levantar, não vai se provar, não vai não sei o que. E o padre diz, ó, se não acontecer tal coisa, não entra, eu não vou. Então, assim, tudo tem que ser conversado. Tem que ter um jogo de cintura, na verdade. A flexibilidade. A flexibilidade. É, flexibilidade. Ó, poxa vida, calma, não é bem assim. A gente podia fazer assim. Sua filha tá ali dentro, esperando. Então, todo mundo... Abre uma exceção, uma única vez na vida. É, então assim, nesse ponto assim, nunca aconteceu. Mas se, se você não tivesse flexibilidade de diálogo antes, depois fica pesada a coisa. Então... E, Criança, e contigo? Já tomou um tom feio assim, ó? Tomar garfinhinha? Não... Se fosse engraçado. Não é bem... Não é bem nenhum tom, não. Assim, uma vez, né? Numa igreja, logo que eu comecei... Ou cumprimentou alguém errado, trocou assim. Vai, eu já... Você que tá mega profissional. Vai, eu já, já. Eu fiz uma coisa até... Vou dizer com quem? Com o Kovac. Ai, ai, ai. Até pode dizer, tranquilo? Ele chegou e ele disse, oi, tudo bem? Ele é super político, ele é silvano e tal e tal. E eu disse assim, oi, tudo bem? Por gentileza, o nome de vocês. É como se fosse o nosso amigo, que ele faz um programa pra café toda semana comigo, e ele me chama de Anderson. Ih, é comigo. Anderson é o meu esposo. É Anderson. Sim, daí ele dizia, meu nome é Anderson. É Anderson. É. É. A figurinha não repetida aqui é Anderson. Pensa, pensa... Ele usa mesmo a... Eu quero aproveitar... É isso, trocar. Mas quando é um beijo, quando é um beijo, o pessoal vai se tambarelo, não fala. Mas sabe quem é? Eu tenho um ex-sogro que eu trabalhei com ele. Ex-sogro? Pra lembrar de ex-sogro tem que ter ficado uma coisa marcante assim. Não, faz tempo, cara. Não, não. Minha família é 10, até, inclusive, todo mundo. Ex-sogro. Sem exceção. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. É. Não, mas todo mundo, sem exceção, que a família lá adora. É. E ele era italianão assim e tal. E eu trabalhava no escritório com ele, trabalhei quase um ano com ele. E a minha mesa ficava diagonal com a dele assim, cara. No mínimo foi explicar uma coisa da causa, né? Daí ele me olhava e dizia, Anderson, Anderson me traz tal pasta, Anderson me faz... E aí um dia eu cheguei, né? Seu fã, meu nome é Anderson? Faz dois anos que eu não namoro com a sua filha? Ele disse, eu sei, mas Anderson é mais fácil. Não tinha que ver ela, né? Boa saída, boa saída. Mas eu deixo concluir, agora deixo concluído o covarde. Isso, toma. Tá? Toma metido. Toma metido. Falando do caso dele. Daí ele disse, ah, covarde Silvano. Ah, me perdoe que você é tão bonito. Vocês são tão diferentes na TV que eu nem reconheci pessoalmente. A mesa está aqui, ó. Está aqui do ladinho, número 28. Eu ia perguntar se ele não estava na mídia na época, né? Seu covarde... Tá, imagina. Dois anos e meio atrás. Eu vou abrir 10 minutos para os senhores fazer uma leve. Que são figuras conhecidíssimas, cara. Mas é claro. Decidíssimas. Os senhores vão se defender agora, tá? Não, não. Outra oportunidade, por favor, venham até nós aqui, por favor. Agora eu deixo de ensinar. Dá um recado para Cris. Fechamos para tomar mais uma champanhezinha depois? Por favor. Cris, para fechar, para fechar. Essa sim é para fechar. É passar a régua e fechar quanto? Três motivos, três motivos para o nosso telespectador da FWTV contratar a Cris Frohner. Esses três motivos sendo traduzidos em três palavras. A gente é muito elegante e engraçada, tá? Eu tenho que fazer isso do jogo. Agora repete. Bonito para a câmera, porque ele é... A gente é muito elegante e muito engraçada. Então, por favor. Responsável, responsável. Tá? Agrega valores mais baixos do mercado com... O máximo de qualidade. O máximo de qualidade. Lógico. Tá? E terceiro. Teu evento vai ser 100% maravilhoso. Olha. Tem como tem. Usando outras palavras, teu evento vai ser do caralho. É, não tem como não sair por 100% maravilhoso. Muito bom. Isso. Obrigadão. Eu que agradeço. Volta sempre, hein? Agradeço a Renata pela oportunidade e o espaço. A Wenderson, querido. Muito obrigado por ter vindo. Tá. Acertou o nome, né? Não. Não. Isso é sensibilidade. Ela acerta. Ela acerta. Eu não preciso acertar, então. Estamos decidindo nos repetir. Aos nossos amigos atrás das câmeras. Pela gentileza. Volta sempre, Príncipe. Ótimo. Grande, né? Derson. Muito obrigado. Volta sempre também. Volta sempre. Voltarei. Tá. Pessoal de casa. Terça-feira que vem a gente volta com mais uma vez ali, né? Eu espero que... A Renata sempre me surpreende, né? Então... Fico na curiosidade pra saber o que vai ser semana que vem. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, valeu. Cris. Valeu por tudo. Obrigado por ter vindo. Galera da FWTV, valeu. Uma boa noite a todos. Isso aí. E terça-feira que vem, às 16h, fwtv.com.br. E a gente espera aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brindinho. Não, não. Um beijo pra nós.